Fala, eu sou o Thiago Meirelles e esse é mais um vídeo de palpites para o futebol do dia 9 de novembro, terça-feira, uma semana bem tranquila, bem calma, muito poucos campeonatos acontecendo e, obviamente, o que mais chama a atenção e o que mais povoa essa semana são as ligas brasileiras, especialmente a Série B, que está indo para a reta final e nós vamos dar uma faladinha de Série B, mas sem deixar de passar pela nossa gloriosa National League na Inglaterra e uma passadinha no Chile num jogo que eu quero comentar com vocês aqui o que eu acho dele. Então a gente começa falando aqui de Aldershot e Wrexham, National League, nona rodada da quinta divisão da Inglaterra, é isso mesmo, e a gente pega aqui um Aldershot que vem tomando pau de todo mundo, vem tomando pau de todo mundo, são, pela liga, são quatro derrotas seguidas e vazando, vazando, tomando no mínimo dois gols dos adversários. Quando ele vai em casa, ele também toma muito gol e só o Halifax fez apenas um gol, o resto ele tomou dois gols de todo mundo. Quando a gente olha para o Wrexham, não tem muita coisa também que agrade, né? É um time que vem fazendo o seu gol fora de casa, mas também toma, conseguiu ganhar só do Barnett, mas isso aqui, presta atenção que isso aqui é jogo de Copa, então a gente tem dois jogos pela liga onde ele perdeu 3x2 e ganhou 3x0. E aqui os últimos, os cinco primeiros jogos fora de casa pela liga foram todos jogos de muitos gols, né? Então assim, a classificação aqui é um pouco relevante, né? É um começo muito ruim, do Aldershot, como a gente falou, são 10 derrotas, apenas duas vitórias e um empate, e o Wrexham quatro vitórias, cinco empates e três derrotas. São dois times que realmente estão muito ruins, mas fazem e tomam os seus gols, né? Fazem os seus gols. Assim, eu tenho um pouco de receio, às vezes, de trabalhar em jogos com times muito ruins, né? Ou times que estão embaixo da tabela, que estão performando muito mal, porque obviamente estão na parte de baixo da tabela por algum motivo. O Wrexham está no meio da tabela, né? Mas a gente também tem que levar em consideração que isso aqui é o começo do campeonato, é nona rodada. Então assim, né, eu acho que essa ode do ambas marcam aqui está boa para a situação, tá? Eu não me arrisco aí, por exemplo, na vitória do Wrexham, só porque o Aldershot perde de todo mundo. Ele não vai perder todos os jogos, ele não é o Grêmio, né, aqui do Brasileiro na Série A. Não é o meu Grêmio, ele é o Aldershot lá, e que em algum momento vai ganhar e vai empatar e não vai perder. E pode ser hoje, né, contra um time que não é tudo isso fora de casa, né? Se a gente revisar aqui os dados, a gente vai ver que fora de casa o Wrexham só ganhou uma partida do Bardet, né? De resto, ele empatou, perdeu, perdeu, perdeu também. Então ele não é assim uma máquina para eu ir lá e botar numa odd 1,90 a vitória do Wrexham. Eu até prefiro ir contra a tendência do Aldershot e pegar um dupla chance para eles, por exemplo, a 1,90. Agora, confiar num time que não está ganhando de ninguém também é complicado, e é por isso que eu prefiro ir para a linha de gols. Então assim, quem quer ir na linha de mercado, eu sugiro se posicionar a favor do mandante, tá? Por feeling, só por feeling, por achar que ele não vai perder para o resto da vida. Agora, a 1,85, 1,80, uma odd do ambas marcam aqui não é ruim. Sim, pelo contrário, os números estão aí a nosso favor e eu acho que é uma boa alternativa. E eu também não desgosto do over 2,5. Mas qual é a relação que eu sempre faço entre o over 2,5 e o ambas marcam? É, semana passada, até queria comentar, semana passada teve alguns jogos, mais do que eu gosto, inclusive, onde a gente foi para o ambas marcam, eu sugeri o ambas marcam, eu fiz aposta no ambas marcam e o jogo acabou 3x0. Teve jogo no Egito, dois jogos no Egito, teve jogo, não me lembro onde é que tem uma outra liga, a Suécia, se não me engano, também a gente foi para o ambas marcam e bateu o 3x0, ou seja, bateu o over 2,5 e não bateu o ambas marcam. E este cenário acontece, acontece e é justamente por esse cenário que aconteceu várias vezes. Eu me lembro que acontecia muito comigo isso na Polônia, lá em 2016, 2017, quando eu comecei a trabalhar na Liga da Polônia, quando ela era uma Liga ainda mais over do que ela é hoje em dia, que não está tanto mais, mas foi aí que eu criei a minha metodologia de over com o ambas marcam ao vivo, que o link está aqui na descrição, vou colocar para vocês de novo, quem não conhece, vou tentar botar um card aqui, para ter um vídeo aqui meu onde eu falo como que eu atuo. É para esse tipo de cenário, né? Agora, será que algum desses times aqui é capaz de colocar 3x0 no adversário? Não sei, acho que não é o caso aqui e acho que aqui o ambas marcam é melhor do que o over 2,5. Talvez um jogo do Egito, do El El Tihad, que era um time mais forte que o visitante, talvez eu pudesse ter ido para o over 2,5 fazendo aqui uma revisão da minha aposta. Porque o El Tihad realmente era um time mais forte que o outro, apesar de tomar os seus gols dentro de casa e acabou que foi fazer o 3x0 lá nos minutos finais. Enfim, acontece e são coisas que a gente sempre tem que ir caminhando no meio da nossa trilha, da nossa caminhada aqui nesse mercado e a gente ajustando os ponteiros, certo? Então, mas para esse cenário eu acredito sim que o ambas marcam é melhor que o over 2,5 aqui. A odd está um pouquinho mais baixa, mas é uma odd razoável para o ambas marcam. Aí a gente vai para o Chile falar de Wanderers e Curico Unido e de novo, o Wanderers que está virtualmente rebaixado com 19 pontos, está 12 pontos atrás do Curico Unido, justamente o adversário de hoje, ele acho que não escapa mais. Ele até, se a gente olhar aqui, se a gente olhar a forma recente do Wanderers, ele até embalou umas vitórias seguidas aqui, 4 vitórias seguidas, ele deu uma embalada, deu uma respirada e depois afundou de novo. Conseguir uma vitória contra o Everton é verdade, mas nos últimos 7 jogos são 5 derrotas, 2 empates e uma vitória. Está complicada a vida do Wanderers e o problema desse jogo para mim, se a gente olhar só os números, o ambas marcam parece muito bom, porque a gente olha o Curico Unido fora de casa, é um time resiliente que faz e toma o seu gol sempre, 1 a 2, 2 a 1, 4 a 1, 0 a 0, 1 a 1, 1 a 1, 0 a 2, 2 a 0, é interessante, tá? E o Wanderers também, ó. Agora o seguinte, para mim o problema desse jogo, e a odd está boa, ó. A odd do ambas marcam aqui está boa, 1 em 92, para mim o grande problema é o seguinte, qual é a motivação do Wanderers para essa partida? Qual é a motivação do Wanderers para essa partida? Não sei. Estão jogando solto, vão jogar descompromissado ou ainda querem tentar algum milagre? Não sei, né? Não sei. Então, esse é o jogo que eu preciso ver o jogo acontecendo, eu preciso esperar o jogo começar para tentar fazer algum tipo de opção. Pré-jogo, pré-jogo, eu preciso ir para o lado do visitante, né? Que o handicap asiático de menos 0,25 a 1,96, tá bom, né? O Curico Unido pode perder essa partida, mas a tendência é que ele vá para cima e a tendência é que ele ganhe, porque ele precisa pontuar. Ele está longe do Wanderers, mas ele precisa pontuar, porque ele está na zona de rebaixamento. O Universidade de Chile vem aí com cinco derrotas seguidas e está dando só para pasar. E o Curico Unido ainda está enchendo. O Atipato ganhou ontem, do Lacalheira, né? Em casa. Então, assim, estão lutando. O Curico Unido, nesse momento, nessa posição, ele ainda está dentro do playoff de disputa, né? Disputa com um time que vai subir para fazer um playoff. Mas se ele vacilar hoje, na próxima rodada já vai ficar com pressão que o Atipato, se fizer ponto, joga o Curico Unido para o rebaixamento direto. Então, o que eu prefiro nesse jogo é me posicionar a favor do visitante que tem uma obrigação um pouco maior de tentar fazer um ponto aqui e pelo menos arrancar um empate contra o pior time do campeonato. E que se não fizer isso também, meu amigo, aí a coisa fica muito dura. Então, um handicap menos 0,25. Procurico Unido aqui a 1,96, que é o 0, menos 0,05. Que, na verdade, vai aparecer 0, mais 0,05 porque esse handicap indica para o time da casa. Então, a gente quer o do visitante que vai ser o inverso, vai ser o negativo. O que significa que se acontecer o empate, a nossa aposta volta pela metade. A gente não perde tudo, certo? É isso, De Chile. Esse jogo aqui é complicadíssimo, tá? Vamos falar de Série B agora. Agora vamos falar de Série B e a Série B que esta parte, esta parte final da Série B brasileira, ela se torna muito interessante. Se a gente analisar a maioria dos jogos, do nada, um campeonato que é extremamente under, que quase não sai gol, que é muito difícil de se trabalhar, ele começa a virar over e começa a sair gol para tudo que é lado, né? Começa a sair gol para tudo que é lado. Por exemplo, a gente vê o Náutico aqui, que é o oitava colocado, ainda tem esperança de encostar no CSA, que empatou ontem com o Havaí. Se ele ganhar, vai a 51 e ainda tem chance matemática, pelo menos, de encostar lá na quarta colocação, no grupo, no G4 que sobe. Olha os jogos, 2x3, 2x2, 3x2, 4x3, 2x1. Olha o Confiança, que está tentando escapar, 3x1, 1x2, 0x2, 1x0, 3x2. É gol, gol, gol e gol e gol. Só que o que acontece? O mercado, até aqui está acompanhando um pouco, rodada passada eu peguei coisa muito boa, né? No próprio jogo do Confiança eu peguei coisa boa. Aqui a odd já está baixa, aqui a odd já está baixa, mas isso aqui, cara, olha aqui, over 2,5, isso aqui é jogo para tu esperar 10, 15 minutos ou, né? E se sair o gol cedo, esperar a odd recuperar, porque eu acredito em jogo de ambas marcam, jogo de over goals aqui entre Confiança e Náutico. Dois times que querem jogo, dois times que precisam pontuar, dois times que tem coisa para fazer no campeonato ainda e dois times que estão mostrando aí que tem capacidade de fazer gol. Os times ficam muito desesperados, vão para cima de qualquer jeito e a coisa acontece na Série B. É uma pena que não jogam assim o campeonato inteiro e é o mesmo cenário aqui para o Operário e Remo. São dois times que estão ali, né? Com a água batendo no pescoço e que se vacilarem vão entrar pelo cano, então precisam pontuar. O Remo vem de uma forma bem ruim, 3x1, 0x1, 1x3, 0x1, 2x0. O Operário vem de uma forma melhor, 0x0, 2x4, 2x1, 3x1, 1x1. Ambas e over o Operário. Eu até gosto mais do Operário aqui, tá? Gosto mais do Operário aqui. Mas eu não me arrisco, não me arrisco, não me arrisco mesmo, tá? O que eu gosto aqui? Ambas marcam a 2,14 e gosto do over 2,5 também, a 2,45. É alta? É difícil? É. Mas de novo, o cenário para o móvel eu peguei. Até tinha que mostrar as apostas para você, porque no canal do Telegram eu até acho que vou mandar para vocês verem. Sim. Vai com fé, meu amigo. Vai com fé. E se não quer entrar no over 2,5 pré-live, espera o over 1,5 bater 1,90 ou 2, né? Porque assim, cara, isso aqui deve bater. Pode não bater, mas na maioria das vezes tem batido muito mais pela situação do campeonato e de novo a mesma coisa para o Cruzeiro. Quem é que vai de sã consciência fazer uma aposta na vitória do Cruzeiro a 1,68? Quem é que vai? Eu não vou. Eu não vou mesmo. O Brusque tá ali. O Brusque tá ali. Tá com água no pescoço e vai pra cima do Cruzeiro. E o Cruzeiro toma gol de Deus e o mundo. Olha o Cruzeiro. 0x0, 1x0. 1x3. 1x1. 0x1. Olha o Brusque. 3x1. 3x0. 2x3. 4x3. O Brusque tá assim, ó. O Brusque não quer nem saber. Fica um zagueiro, dois zagueiros lá e vai todo mundo atacar. Esse é o jogo do Brusque. Em caso, o Cruzeiro, 1x2. 2x0. 0x0. 1x3. 1x1. O Brusque fora de casa. 2x2. 0x2. 4x1. 3x0. 3x2. É gol. É que gol. Eu não vou a favor do Cruzeiro nem a pau. Eu vou no ambas marcam a 2 com tranquilidade. E o over 2,5 também, sendo de Brusque, também gosto. Gosto de over goals, gosto de ambas marcam, para os três jogos da Série B do Brasil, sem a menor, sem o menor medo de ser feliz. É isso que eu tenho que dizer. Então, assim, qual é a lição sobre esses jogos da Série B? Inclusive, eu postei um vídeo no Instagram. Quem não segue, nós pode vir no Instagram também. Tá aqui na descrição do vídeo. Que é um vídeo que eu fiz, que tá no meu canal do YouTube aqui. Talvez se eu achar ele, eu coloco aqui no card também. Que é o seguinte. Nós precisamos nos adaptar aos momentos da temporada. Uma coisa é tu fazer a aposta no começo da temporada. Outra coisa é tu fazer uma aposta depois da décima rodada, ali, décima segunda. Que é onde os times já estabilizaram. E as coisas começam a acontecer dentro da lógica, entre muitas aspas. E depois é a parte final da temporada. Onde entra a questão da pressão para ganhar título, para manter liderança. Da loucura para entrar na zona de classificação para as ligas continentais. Sejam o Champions League, Copa Sul-Americano ou Libertadores da América, aqui na América do Sul. Ou seja a briga para escapar do rebaixamento. Então a gente precisa adaptar a nossa análise para os diferentes momentos da temporada. Fechou? É isso de palpite para hoje de futebol. Obrigado, deixa o like, comenta, compartilha. Vamos em frente. Um abraço. Keep it green.